Eu estava pensando, há alguns bilhões de anos, os cientistas juram de pé junto, um grande boom deu origem a tudo. As galáxias, os sistemas solares, essa coisa sem fim. Só de planetas andando por aí são milhares, milhões, sei lá. E tem a Terra, que apesar do nome, só tem um terço de Terra, porque o resto é água. Tem lugar que é gelo, tem lugar que é deserto, e tem uma linha que divide a bola ao meio. Um pouco abaixo dessa linha, tem um pedação de terra que atende pelo nome de Brasil. Com tanta cidade, que tem sempre uma do sul, uma do norte, mas só uma tem um apelido de maravilhosa. Por acaso, é nela que você vive. Rapaz, já notou como você é um cara de sorte, hein? Rio Sul, o Shopping Carioca.